O que é que é a terra de ninguém? Cês sabem disso meu bem E de amor que eu não sou de fé Vem com nós Tô com a minha vida, eu quero dar muito jeito Eu sou do trabalho, eu não vou descer Eu não vou tomar, não vou tomar O meu é pra lá, não vou tomar Esse é o outro mundo da tua escola Hão de cabeça, eu não vou passar Eu sou do trabalho, eu não vou tomar Olha daqui pra lá, não vou tomar O meu é pra lá de reacted bem Tô com a minha vida, a minha vida Tão aos meus marchés, eu amo Tão aos meus cavalos que eu não vou tomar Tão aos meus cavalos que eu não não vou tomar Tão aos meus peakos que eu não vou tomar Tão aos meus caras da tua escola Tão aos meus ahdões Tão aos meus demons Essa é a terra de viver, você sabe desse jeito De um amor eu não sou querendo Mas como a lei disse, eu não lembro Nunca lembro, eu tô dizendo Hoje eu tô trabalhando, não vou dizendo Abre o portão lá, tudo é maluco Eu sou a turma doida, cama, cama Hoje eu vou beijar a boca, sem me perguntar Ai, 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 ai Sol na cara, pele broseada, ela tá estampada Ela chegou, tá com as amigas, não vê a agonia diferenciada Ela toca o meu rosto, vários vazios Se não vizinho, tá ligada no macete Vários vazios, se não vizinho, tá ligada no macete A bloqueira tá na cena, então sai Tá, e desse leitamento Desse leitamento, esse leitamento Desse leitamento, esse leitamento Desse leitamento Babacuelo paredes forto E eles somos banjos e mar O paredão já tá tremendo Elas vão no chão para os vovôs, batendo no chão do fã Elas vão no chão para os vovôs, batendo, batendo, batendo no chão do fã O que é isso? A patrulha do som vai de um jeito diferente Bibi Viva nóis! Viva nóis! O som da cara, perigo, musicada, lá tá te chamando É nó chegou, tá com os amigos, não quer agonir, eu te pego o cigarro, coloca o teu Parece vazio, cê tá vizinho, tá ligada numa cesta Pode estar cedo, cê não vizinho, tá ligada numa venda Louqueira tá nascendo aí, então sabe Você nunca vê, eu também se vê, eu também se vê, eu também É que o almexé amou, então einem, no que? Cê vai ser meu, não quer agonir, o饔zinho, é o que? Já tô tendo ovelão e o pó, ligação tem uma pão O paleto já tá prendendo, elas vão no chão É nóis! Oh, vai bater o gafão, cujo não tá dado meu peito Ligação pode crescer o bloco Cancela que ela acendei Retorna esse paletão Sai o palito e está com o ventrão E se você tá bem tirada Pra essa malvada ver se é o chão Pra quebrar, pra quebrar Pra quebrar Com o joelhinho Que não é mais que me atrair Senta-se Senta-se Você E tá com o bambu Nessa sentada Se joga mal pra dor Eu quero ver se é o chão Olha pra quebrar Pra quebrar Pra quebrar Eu quero ver se é o chão O joelhinho Me pina da mão Deve me atrair Senta-se Você 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 Eu quero ver se é o chão 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 É só o papo